Oi, eu sou o Cláutines, eu sou a Cléo e nós somos o Motocasal Estradeiro. Nós temos um canal no YouTube onde mostramos nossas viagens e estamos aqui para falar para vocês que estamos acompanhando a expedição do Max Silva pela Transamazônica. Curtam lá, um abraço! E é isso aí galera, 19 horas 11 minutos, continuamos aqui. Na 050, estamos no KM 53, já percorremos 995 KMs, daqui um pouco a minha moto vai zerar, ela zera com 1000 KMs, até aproximar aqui, 995 KMs. Ela zera com 1000 KMs, aí vai zerar, mas eu também já marquei a quilometragem quando eu saí de casa, que foi 46 mil. Aqui está a minha moto né, ela já está com 47.331 KMs, quando na verdade a minha moto tem um total de 147 mil KMs rodada. A minha moto ela zera com 100 mil KMs rodada, ela zera, aí está com 147 mil. Eu já mandei a minha localização para o Clayton, ele vai vir encontrar com a gente, ele me deu o endereço aqui da casa dele, que faltam 90 KMs para a casa dele. GPS está falando que vamos chegar lá 9h52, é provável que a gente chegue antes, mas eu voltei aí só para registrar este momento né, eu não tinha gravado, fazia mó tempo. A minha moto só tem um pauzinho, vou ter que parar aí no poço, abastecer, dessa vez eu vou perder para o Ale, eu acho que a minha moto consumiu mais do que a dele. Ou aquela mulher não completou direito o tanque da minha moto, mas enfim, deixa eu voltar aqui para a quilometragem. 997 KMs percorrido, e daqui a um pouco a gente volta, olha o Ale com a tutuzinha aí, beleza? E é isso aí galera, 20 horas 51 minutos, 10.000 KMs percorridos, 10.000 KMs percorridos, Aqui estamos. Agora vou esperar o Cleito, que falou que vai encontrar com a gente aqui, e daqui um pouco a gente volta. Olha o Ale, eu acho que é lá na frente hein, não é aqui não. E aí é mas é lá na frente ó ó e vamos lá na frente ver se ele tá lá ou a gente espera ele aqui e é isso aí olha só a figura que a gente encontrou aqui Você apresenta pra nós aí Aqui é o Andrade da XRE190 É o seu dispor, meu amigo É o seu Andrade que deixou a gente mais de meia hora aqui esperando Pois é, mas é pra poder ficar aquela marca registrada, né? Olha o outro culpado aqui, ó É, a recepção, cadê ele, né, Max? Esse aqui foi o cara que incentivou eu a gravar vídeo Quem é essa pessoa? Como te chama? É, Cleiton Cleiton, MotoArtDF Olha só, quem diria que eu ia conhecer o Cleiton finalmente e pessoalmente? E é isso aí, ó Aqui estamos, não é não, Cleiton? É, deixa eu mostrar a cara dele aqui É, do São Max Pessoal, é um prazer conhecer o Max pessoalmente, cara Eu sempre tô conversando com ele ali, mas Né, Max, é difícil demais a gente Ah, cara, pode falar que o prazer é todo meu Aquela viagem que você fez a primeira vez pro Nordeste lá com a sua esposa Foi a minha inspiração pra estar gravando o vídeo Eu que agradeço, cara Ó, e aqui é o Isaías Grande Max Isaías aí que faz parte do Motogrupo Rodas da Fé Rodas da Fé, é isso aí E Isaías também tem um canal no YouTube Não, a gente vai agora Qual que é o teu canal, Isaías? Rodas da Fé É, Rodas da Fé também É o nome do canal É um canal e o Motogrupo, Rodas da Fé É, na verdade, a gente tá investindo mais na questão mesmo de uma marca dentro do YouTube É isso aí O Motogrupo é eu, meu frio de dois, não tem Não, mas tá bacana, né? Mas tá bacana, é assim que começa, né? Mas é esse aí, cara A ideia é expandir, né? A ideia é expandir, é a satisfação de conhecer, Max? É isso aí, o prazer é todo meu Os vídeos, cara, vocês têm nos motivado bastante Fazer as viagens aí Muito bom mesmo, conheço o Alessandro É uma satisfação muito grande É um prazer ter vocês aqui em Brasília O prazer é todo nosso É isso aí, se ela aguentar, né? E aí, Alessandro? Tá feliz agora ou não? Ô, rapaz, muito feliz O cara tá fazendo aqui pra gente Apresenta ele aí pra nós, pô É o Cocá Cocá, ele é o Cocá? É Cocá? Não é Cocada, não É o Zé Cocada E é isso aí Tá a galera toda reunida aqui, ó As motocas tá aí A ideia não era a gente nos reunir aqui nesse local O Isaías falou assim que tava lá no McDonald's Já com o lanche esperando a gente Mas o seu Andrade acabou atrasando tudo ali Então vamos meter macho aí, né não, Cleito? Pra onde que nós vamos agora, Cleito? Pra onde? Celândia Celândia É um bairro aqui, né? É uma cidade de sapélica Ah, cidade de sapélica Eu tô perdido, Cleito Eu tô perdidão, hein? Cidade de sapélica do DF Em torno do DF tem várias cidades de sapélica A Celândia é uma delas Ô, Cleito, fala pra rapaziada aí O que que tá aí atrás de você aí Esse... Esse aqui é o Congresso Nacional, né? Aqueles pratos ali, pessoal O virado pra baixo é o do povo, tá? O virado pra cima é o dos políticos O virado pra baixo é o do povo? É o do povo Ah, e o maior? É o dos políticos Ah, tá, bacana Eu vou dar um 360 graus aqui Pra vocês que não conhecem Brasília à noite, né? Estamos bem aqui no centro, né? Não encontramos nenhum político aqui, né? Não encontramos o Bolsonaro Essas bandeiras aqui representam todos os estados Eu vou dar um 360 graus aqui Vocês vão acompanhar E olha só Bacana Pelo menos o centro É muito bacana Aí a gente vai dar uma... É que tem uma luz aqui, ó Tá ofuscando a câmera A gente vai dar uma volta de moto E eles vão estar apresentando pra gente E vocês vão estar acompanhando aí O nosso rolê Mas estou feliz demais, galera Muito feliz Encontrar o Cleito aí Finalmente te conheci pessoalmente Foi bacana demais Olha só quanta bandeira Beleza? E é isso aí Amarelo Batendo o teu aí, ó Tem vergonha não? Aí, ó O meu tá até alto aqui, ó Que barulho é esse? É a tua? Ah, o boró, né? Não, não É o filho Vamos lá E é isso aí Depois de muita enrolação Vamos lá Dar uma volta com a galera E conhecer o plano piloto Aqui em Brasília Eu vou deixar ele passar Na frente, né? Como eu estou perdido Olha o Cleito aí Connect vermelha Estão esperando a Alessandra A Alessandra está enrolando Olha ele aí É bem bacana Bacana mesmo E o bom é que o tempo está ajudando, né? Olha o seu Andrade aí XRE 190 E lá o Alessandro Ah, a gente de cara Tinha vindo aqui Ah, não sabia que era aqui E a gente acabou indo pra lá E é isso aí, galera Voltamos Não sei que hora que é Mas deve ser quase 11 horas Trocamos ideia Um lugar bacana Galera bacana Que recepcionou a gente aqui Estou aqui com a moto do Cleito Que é uma Next também Ele vai ali na frente Com a minha Eu quero aproveitar Que eu estou Aqui com a moto do Cleito E mandar um salve Um forte abraço Para o Paulo Félix O Paulo Félix Que acompanha o canal do Cleito também E aí, Paulo? Estou aqui com ele Que é a lenda Olha o Cleito aí Moto Art DF Querendo passar no corredor Com esses bausão Não vai conseguir mesmo, hein, filhinho Ele está reclamando Que a minha moto está muito pesada E realmente Ela está pesada Para caramba Olha o Alessandro aqui na frente Com a Lander do Do Isaías Está se divertindo aqui Todo mundo trocou de moto E seu Andrade Vem mais atrás Esse retrovisor pequeno do Cleito Eu não enxergo quase nada E eu não quero mexer na posição Porque Ele não gosta de mexer na posição Do retrovisor de ninguém, né Olha o Cleito aí Connect E vamos lá Para a casa do Cleito agora Beleza? E é isso aí, galera Daqui a um pouco A gente volta Galera bacana, hein Galera bacana, meu Bacana mesmo Foram lá recepcionar a gente, né Pô, aqui o próprio Cleito Que a gente já conversava Já há um tempo, né, Marcos Ah, pois é Há um tempo eu pensava mais Mas É, veio aqui, cara E Eu não sei se esses radars É 60 ou se é 80 É 80 É 80? É 80 Ah, fala aí Então, e aí Ele veio, né, cara Escolhendo o tempo dele aqui É, nos acolhendo Na sua casa, né Ah, pois é Cleito, Isaías Seu Andrade O Andrade O O Cocá, né O Cocá O O Partilheiro de viagem Lá precisa aí O O Robert O O 666 666 É 666 É 666 Ah, pois é Bacana, hein Então, aí Né, cara Você é Tão bem recebido aqui, cara É Você é tão gratificante, né, Marcos Verdade Né, cara Você imagina que Olha, a gente veio por aqui A gente veio por aqui Ah A gente veio por aqui Né, então assim Você vê isso aí Acontecer, né, cara E Querendo ou não Assim, é um Que é o final do outro, né, Marcos É, tudo isso o YouTube proporcionou a gente Né É, nos proporcionou, né O YouTube uniu eu e você, né Sim Nos uniu e agora É Uniu toda essa galera aí Que já Já tinha um vínculo com a gente, né Nós já tinha um Eu já tinha um vínculo com o Cleito, né Sim Foi o Cleito que me Me inspirou aí A estar gravando o vídeo A comprar a minha moto Tudo foi inspirado nele, né E tá eu aqui com a moto dele, né Com a moto do Cleito A moto do Cleito, ó A moto que ele foi pro Nordeste E eu tô aqui, ó Com a motoca dele E vai nas vezes, né, Marcos Ah, pois é Então, e aí Tá aqui Eu com a moto do Do Isaías Isaías Confiança, né, cara Ah, pois é Ele vai simplesmente dar uma moto Pra gente andar, né, Marcos Ó, seu Andrade aí, ó Que também Tá na Meteu marcha pro Nordeste, né É, meteu marcha aí É A superidade que tem, né, cara Aproveitando o melhor da vida, né É, mesmo assim Não foi um empecilho pra ele Foi no pico da pandemia, né E aí está ele Sim É, então E ele aí Eu tô contando Com a história dele, né Que Ele Comeu tapioca O carro Tava tudo fechado Teve que acampar Porque não tinha onde dormir Isso E tudo isso é É guerreiro Seu Andrade, hein E tem gente que fica É, assim Que não 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 Verdade É, então Eu acredito que Nosso canais Estão, né Contado a viagem Para incentivar A pessoa pegar a estrada, né Cara É, isso é bacana E o Landão aí Como é que está Rapaz Landão aqui É outra história E essa bolha Ficou boa pra você Não Por enquanto Eu não peguei vento É que não está ventando Agora não está ventando Está zero de vento Isso Mas assim Ela é bem diferente Ela é Nossa, ela é alta Ela é bem alta Eu estava vendo aqui Do lado da minha A pimentinha Parece uma joaninha Do lado dela É, o Landão aí Aro 21 A do seu Andrade Essa Andrade aqui é 19 Ela é 21 É, então Ela é mais alta E outras coisas Ela é espreitinha É É É isso aí A gente chega lá na casa do Cleito A gente volta Beleza Então Vou mandar um salve aí José Aniceto Sobrinho Opa De cara O meu sogro Está dado um salve Pra você aí Meu sogro Zé Paraná É Marcelo Faria MF1000 Está dado um salve Pra você aí Irmão Marcos Canuto Está dado um salve Pra você Márcia Aniceto A minha esposa Veja o comentário Alexandre dos Santos Está dado um salve Pra você aí Irmão É Alcides Palma Opa Está dado um salve Pra você aí Irmão Muito obrigado Por acompanhar o canal Juarez Vitória Está dado um salve Pra você Irmão É É Hulk Lopes Ele que tem uma Teneré Uma super Teneré 1200 Está dado um salve Pra você Irmão É Classe Trancoso Hehehe Está dado um salve Pra você Irmão Lúcia Maria Carlos Muito obrigado Está dado um salve Aí pra você Obrigado por É Acompanhar o canal Um salve também Pra Conexão Guarda MU Está dado um salve Aí Também um salve Pra Evandro Silva Muito obrigado Por estar acompanhando Aí o canal Ao Prazer em Duas Rodas Que é o Ricardo Está dado um salve Pra você aí Irmão Jada Emanuel Está dado um salve Aí irmão Jada que trabalha Comigo Vicente Marcos Está dado um salve Para você Irmão Muito obrigado GR160 Ele já agradece Por estar acompanhando O canal Muito obrigado Está dado um salve Para você aí E também para Iris Mar Mendes De Almeida Está dado um salve Para você aí Não sei se é Esposa do Cleito Mas está dado um salve Mendes Mendes Legenda Adriana Zanotto